Como reativar um benefício cessado? Bom, quem pode pedir a reativação no benefício cessado, para que o pagamento seja retomado, poderá ser realizada através do titular, tá? O segurado, que é o beneficiário, o procurador ou um dependente legal. A reativação pode ser pedida a qualquer tempo, tá? É um serviço gratuito. O segurado que tem um benefício cessado pode reativar seu benefício, isso porque em outubro de 2020, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que os segurados que tiveram o seu benefício negado, cessados ou interrompidos, podem contestar o INSS a qualquer momento. O benefício cessado é aquele que estava sendo pago e por algum motivo legal, tá? Como um prazo de benefício por incapacidade, uma perícia de pente fino, a morte ou entre outros, ele passa a ser extinto de forma permanente pelo INSS. O resultado das perícias, ó, presta bastante atenção, é que determinará as condições de um segurado, tá? Pagamentos de benefício cessado podem ser reativados, desde que você consiga demonstrar através de elementos ao INSS que você ainda necessita receber o benefício, tá? Lembrando sempre que você, quando recebe a carta de concessão de um benefício, ela deve ter a sigla, né? Ou a data de término desse benefício. Essa sigla, ela é a DCB, que é a data de cessação do benefício, tá? Caso não exista essa data ou uma data de término, esse benefício vai ter valor pelo prazo de 120 dias, tá? Nós estamos falando aqui do benefício de incapacidade temporária, tá? A cessação ocorre quando o benefício, ele é cancelado e o pagamento é extinto. Mesmo sendo de caráter definitivo, o benefício ainda pode ser reativado. O entendimento que o INSS tem é que não precisa mais pagar o benefício porque o segurado não tem mais as condições que tinha de uma incapacidade e ele não tem a obrigação de ficar todo mês pagando o benefício. É isso que o INSS alega. Como dito anteriormente, a carta de concessão é um documento que comprova que o benefício foi concedido e constam nela todos os detalhes da concessão, tá? Dentre eles, o caso de benefício temporário, a data em que o pagamento se encerrará. A reativação do benefício para que o pagamento seja retomado poderá ser realizada. O recurso do INSS pode ser considerado como um pedido de revisão em relação a benefícios não concedidos. Nesse recurso é obrigatório ter toda a fundamentação para o seu direito ao benefício. O objetivo dele é fazer com que seja feita uma nova análise. Se o auxílio-doença for indeferido pelo INSS, o segurado deve retornar ao trabalho imediatamente. Se não estiver em condições de assumir sua função, o segurado deve comunicar à empresa sobre a decisão e recorrer da decisão como mencionamos. Nesse caso também, se a empresa contestar, você teve alta do INSS e a empresa achar que você ainda não está reabilitado, que você não tem condições de retornar ao trabalho, ela pode recorrer judicialmente. Mas durante esse período do decorrer do processo, a responsabilidade de pagamento dos seus proventes é da empresa, não é do INSS. O pedido de reconsideração é a possibilidade do segurado solicitar a realização de uma nova perícia, por exemplo, de auxílio-doença. Caso ele não concorde com o parecer contrário que tenha tido como resultado, o pedido de reconsideração deve ser solicitado em até 30 dias depois da perícia. Quer dizer, você tem um prazo para recorrer, tá? É de 30 dias. Você teve o benefício indeferido? Você pode pedir uma nova perícia desde que esteja dentro desse prazo de 30 dias. Acima de tudo, vale destacar que o segurado pode retornar ao trabalho a qualquer momento, se estiver apto a desempenhar suas funções, sem a necessidade de perícia médica, tá? Nesses casos, por exemplo, se houver a cessação do benefício e esse segurado decidir que ele já está bom para retornar ao trabalho, tudo bem, tá? E antes da perícia, caso você não tenha tido um afastamento dentro do INSS, no máximo 30 dias. A partir de 30 dias, é obrigatório você ter uma perícia para ter alta, tá? Antes dos 30 dias, você pode retornar à sua empresa normalmente sem problema. O requerimento é uma solicitação do parte do segurado ou de quem ainda está em processo avaliatório no INSS. Essa é uma forma de solicitação de demanda para o INSS sem precisar ir presencialmente à sua agência. O prazo para ser analisado se você tem direito ou não para reativação do benefício, ele é de 30 dias, tá? Segundo a Lei de Processos Administrativos, 9.784 de 1999, após o protocolo de um pedido de benefício ou uma contestação, o INSS tem 30 dias para dar uma resposta. Agora, o que acaba acontecendo geralmente é que o INSS não faz a reativação desse benefício, ele não cumpre os prazos determinados por lei e esse segurado acaba sendo obrigado a partir para a justiça. O segurado é obrigado a procurar a justiça, por quê? Porque os seus direitos não são respeitados dentro do INSS, né? Aquele segurado que sempre pagou a vida inteira o INSS por muitos anos, muitas vezes sem utilizar o INSS, quando ele precisa de um benefício, ele encontra portas fechadas, problemas aí administrativos, né? Que não tem nada a ver com ele, por exemplo, falta de estrutura, falta de funcionários, quer dizer, o segurado não tem nada a ver com isso, né? O segurado, na hora que teve que pagar a sua contribuição, ele pagou e quando necessita de um afastamento, quando necessita de ficar em um período afastado do trabalho por uma incapacidade gerada por um acidente ou uma doença, ele tem direito ao benefício. Se o INSS está passando por dificuldade ou não, isso não é problema do segurado. Ao final de uma ação judicial, haverá uma parte vencedora, tá? Que será o segurado ou o INSS. Caso o segurado ganhe a ação, provavelmente haverá valores em atraso para recebimento. Isso acontece porque desde o primeiro pedido administrativo, o benefício já era devido, tá? O INSS não deu o benefício no momento que o segurado fez o protocolo, fez o pedido. Então, quando ele vai para a justiça, a justiça vai dar, por exemplo, causa ganha para ele e ele tem direito a receber, não a partir do momento da data da sentença do juiz, mas desde lá da primeira negativa do INSS, tá? Após o protocolo na justiça, o juiz vai receber o processo e enviar uma notificação para o INSS ter conhecimento da ação. Assim, o INSS pode apresentar uma defesa se quiser, tá? É nesse momento que começam a ocorrer todos os prazos em relação à contestação da sentença e outros. É esse momento que o INSS pega o seu batalhão de advogados, né? Porque para isso não tem problema, né? No INSS. E vai na justiça dizer que o segurado está mentindo. Quer dizer, o segurado, além de ser prejudicado ainda nos seus direitos, ele ainda passa por mentiroso, tá? Em média, o processo judicial contra o INSS pode levar de 18 a 24 meses. É preciso analisar os processos judiciais da sua região ou do seu estado, tá? Que pode ser mais rápido. Depende aí do TRF, né? A quantidade de processos que tem, funcionários, por exemplo, peritos judiciais disponíveis. Mesmo assim, existem processos que são mais complexos, tá? Precisam de perícias, outras questões que podem atrasar o andamento ainda e deixar mais lento, tá? Quer dizer, nós falamos de 18 a 24 meses. Em algumas regiões ele pode sair mais rápido. Mas também pode demorar muito mais, tá? Contra o INSS, o trânsito julgado implica na impossibilidade do INSS discutir ou rediscutir. O que o juiz decidiu sobre caso, iniciando a fase de cumprimento de sentença. Aqui já seria, tá? No final aqui do processo, tá? O trânsito julgado. Quando acontece isso, não tem mais condições de ser rediscutida ou qualquer coisa, tá? A causa foi decidida pelo juiz. Quando sai a sentença, o INSS recorre, geralmente, para não pagar os atrasados, tá? Que geralmente são devidos desde a data da entrada do requerimento inicial, sabendo que na instância recursal, mais três anos se passarão até que confirme a decisão de primeiro grau. Então, o INSS pode recorrer, sim, no caso dos atrasados, tá, pessoal? E ele faz. Sabe que vai ter que pagar, mas faz para ganhar tempo, tá? Ou mesmo para prejudicar um pouquinho mais o segurado, tá? Se você é segurado do INSS e já teve seu valor atrasado liberado pela justiça, você pode consultar se receberá esses valores referentes ao precatório, tá? O segurado pode fazer essa consulta no Tribunal Regional Federal da região que o processo estiver tramitando. Qual é a sua região? Veja onde está o TRF e você pode entrar no site e fazer uma consulta através até do seu CPF, tá? O segurado pode demorar também até 60 dias para receber os valores atrasados através de RPVs, tá? Que são requisições de pequenos valores. Esses processos não ultrapassam 60 salários mínimos. É o máximo do teto para ser recebido em RPVs, tá? Acima disso é em precatório. Em caso de valores mais elevados, o segurado pode demorar até mesmo mais de um ano para poder ter acesso a esse montante de dinheiro. Por quê? Porque os precatórios o governo faz a liberação uma vez por ano, tá? Então, se o seu processo saiu a sentença e o governo acabou de liberar, provavelmente só no ano seguinte. Quanto tempo vai demorar para receber? O INSS tem um prazo limite aí de 45 dias dentro do INSS, tá? Para analisar o requerimento. O segurado deve considerar esse trajeto até mesmo atentar o caminho judicial, tendo em vista que a possibilidade de receber o benefício pelo próprio órgão por meio de uma carta de concessão é até mais rápido, tá, pessoal? Aqui ele está comparando, por exemplo, o movimento de atrasados que nós falamos, por exemplo, porque o INSS pode demorar até mais três anos depois de dada a sentença, caso ele ente com recurso. No INSS você consegue receber mais rápido, tá? Quando o juiz, né, pode indeferir a perícia, né? O juiz, ele não é obrigado a seguir o laudo pericial, tá? Isso ocorre porque o julgador possui prerrogativa do livre convencimento. Ou seja, ele pode valorar as provas diante de um caso concreto como achar correto, tá? O juiz não fica vinculado a laudo pericial, podendo formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados no processo, tá? O julgador pode afastar a conclusão perifial desde que a convença do desacerto em razão de outros elementos e provas constantes nos autos, fundamentando a sua decisão. Isso está no artigo 479 do Código de Processo Civil, tá? Então veja como é importante você ter uma documentação específica com muitos elementos anexados a um processo. De repente você pode ter tido uma perícia judicial desfavorável, porque não é todo o processo que entra na justiça que é a causa ganha para o segurado. Não, é necessário provar. Nesses casos, vocês viram que o juiz pode desconsiderar esse laudo pericial e ter a própria convicção através dos elementos que estão anexados ao processo. Quais são esses elementos? Laudo médico, histórico cirúrgico, laudo, por exemplo, de uma fisioterapia, de algo que você fez, um tratamento, as receitas médicas, tudo isso é muito importante, tá? Todo o seu histórico dentro do INSS. Esses documentos devem estar de boa qualidade, não pode estar molhado, rasurado, dobrado. Quanto mais legíveis, melhor, tá? Dá mais credibilidade e fica mais fácil para o magistrado tomar uma decisão que poderia ser desfavorável a você e pela qualidade dos documentos se torna favorável. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, eu espero que você tenha esclarecido, tá? Tinha tirado as suas dúvidas e tenha adquirido esse conhecimento valioso que com certeza vai servir para você no INSS. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber nossos conteúdos sempre em primeira mão. conteúdos que com certeza vão trazer um conhecimento muito grande para você com relação a todos os problemas que estão no INSS. Por isso, faça uma pesquisa nos vídeos já publicados aqui no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O conhecimento é muito válido. Para você, meu amigo e minha amiga que me acompanham muitos desde o início do canal, eu não tenho como agradecer. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Com paz, saúde, prosperidade, harmonia, alegria e muito amor. É isso que o mundo está precisando, né pessoal? Infelizmente, nós estamos passando por uma situação difícil. Vamos pedir em oração e prece a Deus para que tudo se resolva da melhor maneira e possamos aí continuar seguindo o nosso caminho, sempre procurando fazer o melhor de nós. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.